Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a tia Vanessa e a tia Fernanda, nós estamos aqui para... Essa semana, as atividades serão de português e ciências, tá? Então, a tia Vanessa colocou aqui a página, na página do M. Vamos recordar com a tia Vanessa. M, M, M minúsculo e M cursivo maiúsculo. M com A, Má. M com E, Mé. M com I, Mí. M com O, Mó. M com U, Mó. Então, vocês vão fazer aí na página que a tia Vanessa está mostrando. Vocês vão fazer o M, passar em cima do pontilhado. Depois, vocês vão juntar, né? As letrinhas e formar a sílaba, certo? E também, aí vocês vão fazer as atividades das páginas 82 a 90 do livro, do conteúdo de português. Aqui, a tia Vanessa quer mostrar, vai mostrar uma tarefinha na página 85. Tá pedindo ali pra vocês colocarem o acento, né? As palavrinhas. E embaixo, isso no número 2. E embaixo, no número 3, tá pedindo pra escrever com letra cursiva, nas linhas que a professora iria editar pra vocês. Que a tia Vanessa e a tia Fernanda, porque a gente ia editar umas palavrinhas pra vocês estarem colocando aí nessa parte. Só que, como não tem jeito de editar, vocês poderão pegar as letrinhas do número 2 e copiar na atividade 3. Então, se vocês tiverem alguma dúvida também, pode chamar a tia Vanessa, pode chamar a tia Fernanda. Nós vamos tirar as dúvidas, tá? Então, tarefa do livro de português é da página 82 a 90. E outra coisa, vai chegar também uma página, as outras páginas da página 86, 87. São revisões das sílabas que a tia Vanessa e a tia Fernanda nós já demos pra vocês, tá? Do J, do V, aí vai misturar, tá bom? Façam todos com bastante atenção, com capricho, tá bom? E um beijo, agora a tia Fernanda vai explicar pra vocês a tarefinha de ciências, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Oi, crianças, tudo bom com vocês? Olha, a tia Fernanda agora vai começar a dar aula de ciências, tá? Mas antes, deixa a tia Fernanda lembrar os pais de vocês. Pais, o livro das crianças são livros integrados, tem todos os conteúdos. Então, quando a gente fala a página, por exemplo, de português, você tem que ir lá onde começa o conteúdo de português. Depois vem a matemática, depois vem ciências, tá? Então, cuidado, porque tá acontecendo de vocês terem dúvidas. A gente falou da página 21 a 34 de matemática e vocês estão indo a 21 lá no início do livro. No início do livro, o conteúdo é a língua portuguesa, tá certo? Toma cuidado com isso, tá bom? Então, vamos lá, crianças. A tia Fernanda hoje vai começar, junto com a tia Vanessa, a dar aula de ciências. Aí tá lá, vocês vão ver na página que a tia Fernanda colocou aí. Ciências, o que vão aprender. O que nós vamos aprender em ciências? Nós vamos aprender o planeta, né? Os seres vivos, né? Os seres humanos, que somos nós, que somos as pessoas. Nós vamos ver os animais, a natureza, né? Os sentidos que nós já vimos, lembra, no trabalho? Então, tudo isso vai entrar aqui no conteúdo de vocês. Hoje, nós vamos falar sobre o planeta Terra. Vocês vão ver aí no livro de vocês, a primeira página que tem aí, que tem um globo terrestre e tem o planeta Terra. O globo terrestre é onde você encontra tudo sobre o nosso planeta, sobre a Terra, tá? E tá vendo o nosso planeta? O nosso planeta chama-se Terra. No nosso planeta que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo que ele é tudo mais azul do que outra cor que existe nele? Por quê? Porque o nosso planeta, ele é quase todo coberto de água. Então, o nosso planeta, o que tem mais nele são as águas. Água salgada, viu, crianças? Por isso que a gente fala assim, vamos preservar a água, não vamos poluir. Porque a água que nós bebemos, que a gente fala de água doce, não é porque tem açúcar, não. É a forma de diferenciar da água dos oceanos. Essa tem que ser, porque senão tem que ser preservada, senão nós vamos ficar sem. Então, o nosso planeta, ele é todo coberto de água, mas água salgada, certo? E no nosso planeta, na Terra, é onde tem o nosso país e a nossa cidade, tá? No globo terrestre, quem quiser olhar, pede pra mamãe ou papai que vai te mostrar o seu país, a sua cidade e você vai encontrar lá, ok? Já que nós estamos falando em Terra, a Terra tem vida, não tem? Quem está nessa Terra? Nós, os seres humanos, que somos seres vivos, né? Seres vivos, vocês devem estar lembrados lá do ano passado, na sala que vocês estavam, que vocês já viram sobre isso. Seres vivos é tudo que nasce, cresce, reproduz e morre, né? E por que somos humanos? Somos humanos porque nós somos seres vivos, porque nós nascemos, nós crescemos, né? E nós pensamos, nós somos os únicos seres vivos que conseguimos pensar, que conseguimos falar, certo? Tia Fernanda, todos os seres humanos são iguais? Não, todas as pessoas são, nós somos diferentes. Diferentes na cor, diferente na forma de pensar, de agir. Por exemplo, a tia Fernanda pode gostar de dormir muito, a tia Vanessa não, né? Ah, tia Fernanda, mas e a gente que nós somos gêmeos? São gêmeos, mas mesmo assim, alguma diferencinha vocês têm um do outro, certo? Então, nós não somos iguais. Só que por ser igual, por não sermos iguais, nós temos que não gostar um do outro? Não, nós temos que respeitar todas as pessoas, certo? Agora, a tia Fernanda vai passar para explicar para vocês sobre os sentidos. Lembra que vocês viram lá sobre os órgãos dos sentidos? Sobre o olfato, paladar, visão, tato, né? Vocês lembram que vocês viram lá na audição? Lembra que vocês viram no trabalho? Pois então, quando a gente fala nos órgãos dos sentidos, são, o que que é, vamos começar lá pela, vamos ver, tia Vanessa, pelo paladar. Quando a gente fala no paladar, o que que é paladar? É sentir o gosto das coisas. Ah, tia Fernanda, então, por exemplo, quando eu sinto, vou comer um doce, que eu vejo que ele está bem gostoso, eu estou usando o meu paladar? Sim. Mas qual é o órgão que eu uso do meu corpo para me sentir esse gosto? Eu uso a língua, eu uso a língua que eu vejo, que eu sinto, se é azedo, se é salgado, se é doce, se é amargo, certo? Aí nós temos a visão, vamos lá. Eu vejo as coisas, quando eu falo órgãos dos sentidos, a visão é porque eu, através do que eu vejo, visão é ver, é olhar. O que que eu uso do meu corpo para eu conseguir ver a cadeira, ver uma flor? Meus olhos. Então, o órgão do sentido da visão é os meus olhos, certo? Audição. O que que é audição? É ouvir. É ouvir uma música, eu ouvir a tia Fernanda e a tia Vanessa explicar, eu ouvir a mamãe, eu ouvir os pássaros cantando. O que que eu uso do meu corpo? Qual órgão? Ouvido, orelha, toda essa parte aqui, ó, me ajuda a ouvir, certo? O tato. O que que é tato, tia Fernanda? É tudo, é sentir as coisas. Quando eu pego o gelo, quando eu pego o braço de alguém, quando eu pego o meu caderno, é sentir as coisas. Quando eu vou lá, mexo em alguma coisa quente para me ver se está quente, se está frio. Tia Fernanda, qual é o órgão? A pele, é toda a pele do corpo. A minha mão, meu pé, meu joelho, meu cotovelo, tudo isso eu consigo sentir se está quente, se está gelado, se está áspero, certo? Outro, muito importante, é o olfato. É por onde eu sinto, olfato é sentir o cheiro das coisas. Sentir um perfume, sentir um cheiro que não está legal, né? Qual que é o órgão que eu uso? É o nariz. Através do nariz é que eu consigo sentir o cheiro das coisas, ok? Então, isso aqui é o conteúdo dessa semana para vocês. Então, vamos lembrar. Olfato, nariz, audição, ouvido ou orelha, visão, os olhos, o meu paladar, a língua, a minha boca e o tato. Todo o meu corpo, é a pele do meu corpo, certo? Seres humanos, por que somos seres humanos? Porque nós temos vida, somos seres vivos, né? E somos iguais? Não, nenhuma pessoa é igual a outra. Sempre vai ter uma diferença. Ou no tamanho, ou na cor, ou na vontade de querer alguma coisa, de gostar de alguma coisa, certo? O nosso planeta, como é que chama o nosso planeta? Planeta Terra. Nosso planeta é coberto por quê? Por terra ou água? Por mais água. No nosso planeta, a Terra é onde temos o quê? O nosso país, a nossa cidade, né? O que a Tia Fernanda falou? Quer conhecer? Quer ver? Peça para a mamãe olhar no globo terrestre, quem tem um globo terrestre. Essa semana, a nossa atividade no livro de ciências de vocês é da página 4 até a 17, ok? Então, vocês já têm atividade de português, atividade de ciências. Qualquer dúvida, entre em contato com a Tia Vanessa e a Tia Fernanda, certo? Que vocês tenham uma excelente semana, façam as atividades bem feitas e estudem, ok? Beijos, fiquem com Deus. Beijo e fiquem com Deus, viu?